E aí, torcedor do Palmeiras? Tudo verde com vocês? Tudo certinho aí? Como tá o coração? Como tá a ansiedade? Bom, pessoal, eu peço o apoio de vocês com o like, tá? Que vocês não pagaram nada clicando aqui no botãozinho de joinha, assim o vídeo vai chegar pra mais palmeirenses. Também se inscrevendo no canal se não for inscrito e já ativando o sino da notificação. Aí, bom, eu trago algumas informações pra vocês. Tá rolando algo aí que me deixou com a pulga atrás da orelha, então vamos falar sobre isso, que é lógico que é o nosso joia da base, o Patrick de Paula, né? Nós também iremos comentar sobre o Davidson, tem uma novidade aí sobre ele e será que o Felipe Melo joga, não joga? A gente vai falar um pouquinho do clássico também amanhã. Antes das informações, eu queria indicar pra vocês um parceiro aqui, gente, o Bob, que tem a escola de inglês, a Keep Calm, vou deixar na descrição aqui o WhatsApp, o site. Lembrando, gente, que vocês podem fazer aulas de inglês online, sem sair de casa e com aquele preço bem maneiro pra você que conhece aqui o canal, uma palestrina. Gente, eu super recomendo, o inglês é essencial pro nosso dia a dia e aquele bordão que eu falo sempre. Aprender inglês é como andar de bicicleta, você não esquece nunca mais. Então vamos apoiar aí o nosso parceiro, também palestrino, tá bom? Vou deixar o videozinho de apresentação aqui da escola e já volto com as informações do Palmeiras. Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma, ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keepcalmlge.com.br Keep Calm and Learn Good English Empowering Your English Voltei e já volto aqui falando de coisa boa. Cássio, o que é essa coisa boa? Bom, gente, acabei de ouvir aí que o Palmeiras pode estar emprestando o Deverson pra um clube que eu desconheço até pra falar o nome aqui. Tô buscando informação pra saber se é verdade ou não. Então, acredito eu que seja, porque eu acho que o Deverson não vai ser integrado ao elenco do Palmeiras, né? Apesar, acho que ele voltou, né? Acho que ele voltou, porque as férias tinham acabado dia 30, deve estar treinando separado junto com o Guerra aí. Então, a notícia boa é que ele pode estar sendo emprestado aí nos próximos dias, né? Pode respirar um pouquinho aí, que eu tinha muitos torcedores tensos achando que o Deverson poderia voltar ao Palmeiras. Eu era uma, né? Toda vez que eu falava o nome do Deverson aqui, eu já mudava a cara. Pai amado do céu. Então, por enquanto, essa é a informação. E também sobre o Felipe Melo, né? Muita gente tá perguntando pra mim, Cássio, você sabe se o Felipe Melo vai jogar ou não? Gente, ainda tem dúvidas, né? Eu não posso falar 100% aqui, ah, não, o Felipe Melo vai ser o titular amanhã. Pode ser que seja uma surpresa, né? Talvez ele já esteja apto pra jogar. E o Lucha vai deixar ali apenas pra gente saber mesmo na escalação do Palmeiras oficial. Então, vamos aguardar. Eu acredito que ele já esteja praticamente bem pra jogar. A lesão dele não tinha sido nada grave, né? Eu acredito até que talvez se fosse, se essa final tivesse sido um jogo só, acredito que ele tinha feito um esforço e tinha jogado até na quarta-feira, né? Acredito que ele acabou deixando de jogar na quarta também, porque ele poderia tomar um cartão amarelo, sei lá, e ficar fora do próximo jogo agora no sábado. Eu acredito que amanhã o Felipe Melo joga. Vamos ver? É um jogador que faz um pouquinho de falta, porque como eu falei pra vocês, além de zagueiro, né? Ele é um jogador que sai bastante, que tem um lançamento muito bom. Eu senti muito isso no jogo passado, né? Aquele jogador que sabe distribuir a bola, né? Então, eu senti muita falta e tô torcendo muito pra que ele volte. E agora nós iremos aqui pra notícia ruim, depois a gente comenta um pouquinho sobre o Derby também, amanhã. Na verdade, eu não vou dizer disso aqui notícia ruim, só que, gente, eu acho que é mentira, tá? Não acho que é verdade, não. É que, assim, a reportagem diz que são apenas sondagens, né? E que tá acontecendo sondagem com o Patrick de Paula, eu acredito que seja verdade, sim, porque ele já mostrou que é um jogador talentoso, é um jogador novo. O que eu falei pra vocês que me deixou com a pulga atrás da orelha foi o valor. Parece que o Atlético de Madrid da Espanha e o Inter de Milão da Itália estaria de olho aí no Patrick de Paula, né? Só sondando e tudo, que poderia chegar a uma proposta oficial. Aí eu lendo a reportagem, foi até no Bola VIP, né? Que eu vi essa reportagem, eu abri o Instagram e lá na direct vocês estavam me perguntando e me mandando o link da reportagem, né? Dizendo que tinha esse interesse no Patrick de Paula e tal, e eu fui ler a matéria. A matéria diz que o Palmeiras estipulou um valor mínimo para estar vendendo o Patrick de Paula. Por que eu acho que é mentira? Porque o Palmeiras acabou de renovar com o Patrick de Paula até 2024. E sabe qual que é a multinha, assim, sabe, básica do Patrick de Paula? Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. E aí diz que o Palmeiras estipulou um mínimo de 10 milhões de euros para levar jamais. Talvez o Palmeiras pensasse em vender o jogador, sei lá, chegasse numa proposta de no mínimo uns 20, 25 milhões de euros, né? Que aí seriam mais de 100 milhões de reais. Aí eu acho que daria para tentar pensar. Eu não venderia ele agora. É um jogador que já está se adaptando a vestir a camisa, né, do Palmeiras, do profissional. É um jogador que já está praticamente entrosado ali, né? Já está sendo o nosso melhor... Está sendo já o nosso melhor jogador em alguns jogos. Então, assim, sei lá, eu no Palmeiras esperaria ele ganhar um, dois, três títulos pelo Palmeiras. Quem sabe nos próximos anos aí. Depois pensar em fazer a venda, que eu acredito que vai ter mesmo muitos clubes interessados nele. Porque, como eu falei, ele é um jogador novo e tem um talento nato, né? Um talento mesmo que você percebe que é aquele jogador diferenciado. Então, assim, gente, não que a matéria seja mentirosa. Porque, como eu falei para vocês, eu acredito mesmo que tenha sondagens num jogador desse nível, né? Com certeza, qualquer clube estaria de olho nele. Porque, como eu falei para vocês, é um jovem promissor. Mas que o Palmeiras estaria ali pensando no mínimo de 10 milhões de euros para vender o jogador, isso sim eu acho mentira. Como eu falei, a multa do jogador é mais de 100. Como que o Palmeiras vai pensar em vender o jogador por 10 milhões de euros? Não, né? Como eu falei. Então, por enquanto é isso. Se eu souber de novas informações, se chegar mesmo alguma proposta oficial, eu trago para vocês. E deixo a opinião de vocês. Vocês venderiam o Patrick? Não venderiam? Aposto que todo mundo vai dizer aqui que não. Né? Agora nós estamos apegados ao menino aí. E tenho certeza que vai fazer muito sucesso ainda com a camisa do Palmeiras. Como vocês estão? Estão animados? Estão com medo? Estão ansiosos? Qual o sentimento de vocês aí para o jogo de amanhã? Gente, eu estou ansiosa. Ainda estou confiante. Por mais que eu tenha visto um Palmeiras e Corinthians aqui na quarta-feira, bem... Mais ou menos, né? Eu não gostei do que eu vi. Mas eu ainda estou me apegando lá ao jogo que o Palmeiras fez contra a Ponte. Vai ser em casa. Parece que estão preparando uma festa muito linda para o Palmeiras. Eu espero que eles sintam mesmo que é Palmeiras e Corinthians, que eles entram com muito sangue nos olhos, né? e que esse título venha, gente. Independente do resultado, amanhã eu estarei aqui fazendo o pós-jogo. Gente, não prometo. Vou tentar fazer um pré-jogo. Vocês estão me pedindo muitas lives. Mas, gente, eu não estou fazendo live porque realmente eu estou muito sem tempo. Às vezes nem consigo participar das lives do debate ao Viverde. Mas eu prometo que eu vou tentar arrumar tempo aqui para fazer mais lives com vocês. Tá bom? Deixo aqui o palpite de vocês para o jogo de amanhã. Tento... Sei lá, talvez eu tente gravar um pré-jogo, mesmo que não for uma live. Se não conseguir gravar, a gente se vê aqui logo após Palmeiras e Corinthians. Estarei aqui passando toda a energia positiva. Deixo aqui as apostas de vocês. Quanto vocês acham que será o jogo de amanhã. Palmeiras vai ganhar fácil. O jogo vai para os pênaltis. Palmeiras leva nos pênaltis. Ai, arja coração. Enfim, tá? Deixo o comentário de vocês que é sempre muito importante. Um beijão. A gente se vê aí. E avante, palestra. Tchau, tchau.